A CIDADE NO BRASIL 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 O undoру é cocta A CIDADE NO BRASIL Ele vai rodar o jogo! Só o Miguel! Só o Miguel! Vem, moto! Boa! Boa! Vem, vai lá com o cabeça! Bola, saiu! Bola, só saiu do árbitro, vai! Vem, que eles ganham as balas de novo! Vamos lá! Vem, que eles ganham! Vem, que eles ganham! Vem, que eles ganham! Vem, que eles ganham! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Gabri! O que é que é? O que é que é? No outro lado, Gabri! No outro lado! Isso! Ah! Pai da boa! Está bem, Cuco! Está bem? Vem, Gabriinho! Vai, Gabriinho, vem! Entra! Isso! Está bem! Estão aqui, pá! Como é que é? Vai, Lambert! Vai, Gabriinho! Vai, Gabriinho! Michel! Está bem? Está bem? Está bem? O que é que chegou? Ai, 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 ai! O que é que é que é que é? Vá lá, equipa! Vamos lá! Real! Vira, vira! Vira! Isso! Isso! Vá lá! Vá lá, Pedro! Próximo! Isso! Com Bom jogado, bom jogado. Bom jogado, 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 bom jogado. Bom jogado, 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 Bom jogado, bom jogado, bom jogado. Bom jogado, bom jogado. Bom jogado, bom jogado. Boa palma. Foi no chão, foi no chão. Foi no chão, foi no chão, foi no chão. Foi no chão, foi no chão. Foi no chão. Foi no chão, foi no chão. Foi no chão, foi no chão. Foi no chão, foi no chão. 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 Foi no chão.